Estas palavras A vida é assim, ninguém pode mudar E o mais triste é ter que compreender Pra se ganhar um grande amor na vida Um grande amor nós temos que perder A vida é assim, ninguém pode mudar E o mais triste é ter que compreender Pra se ganhar um grande amor na vida Um grande amor nós temos que perder Estas palavras nasceram da alma De um poeta que cansou de amar Porque a mais bela usa dos seus dias Em outros braços preferiu ficar Esse é o motivo dos seus tristes versos Versos tristes que falam de dor Não acredito que exista no mundo Alguém que é feliz perdendo um grande amor A vida é assim, ninguém pode mudar E o mais triste é ter que compreender Pra se ganhar um grande amor na vida Um grande amor nós temos que perder A vida é assim, ninguém pode mudar E o mais triste é ter que compreender Pra se ganhar um grande amor na vida Um grande amor nós temos que perder E o mais triste é ter que aprender A vida é assim, ninguém pode mudar E o mais triste é ter que ter